Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Um bilhão e meio de dólares vão incrementar os setores de pesquisa e de inovação no país. A ideia é alavancar a indústria, gerar emprego e renda. O governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento assinaram no Palácio do Planalto o primeiro contrato de empréstimo que vai destinar mais de 600 milhões de dólares para financiar pesquisas de inovação no país. Esses recursos fazem parte de uma linha de crédito de um bilhão e meio de dólares no período de seis anos destinada à empresa brasileira de inovação e pesquisa, a FINEP. Esses recursos vêm, sobretudo, para alavancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, uma vez que eles estão associados aos nossos projetos estratégicos. 600 milhões de dólares estão liberados para a realização dos projetos, que serão contratados a partir de editais nas nossas áreas estratégicas e, na medida em que esses recursos forem sendo utilizados, virá o restante que totaliza 1,5 bilhões de dólares. Nós estamos falando de recursos que se aproximam de 6 bilhões de reais. A FINEP é a principal agência pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A empresa implementa as políticas do governo federal de promoção do desenvolvimento de tecnologias. A ideia é melhorar a competitividade do país e estimular o crescimento da economia. Os recursos serão investidos em empresas de setores estratégicos. Nós temos projetos na área do agronegócio, inovação no agronegócio, inovação em saúde na cadeia de fármacos, inovação em tecnologia de informação. Nós temos aí o Brasil entrando com um projeto amplo, coordenado aqui pelo ministro Kassab, na área de internet das coisas, que vai transformar diversas cadeias de produtos e serviços no país. Investir em inovação, como estamos fazendo, é aproximar a atividade criadora e a produção. É fomentar soluções para os desafios de uma indústria que não cessa de transformar-se. É promover, na verdade, o crescimento e a geração de empregos e renda. Aliás, um país com o peso do Brasil não pode abrir mão de projetos emblemáticos, que impulsionam nossa capacidade de produzir conhecimento de ponta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, pelo terceiro mês seguido, manter a taxa básica de juros do Brasil em 6,5%. O anúncio foi feito há pouco e o repórter Pablo Mundim tem mais informações. Boa noite, Pablo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, pelo terceiro mês seguido, manter a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, em 6,5%. A taxa é um mecanismo que ajuda a controlar a inflação no país e serve como referência, por exemplo, para os juros praticados por bancos e instituições. Para tomar a decisão, o Comitê considera fatores que pressionam os preços, tanto para cima, como os reflexos da greve dos caminhoneiros em maio e o aumento do dólar, quanto para baixo, a exemplo das taxas de desemprego. A expectativa é que, com a manutenção da Selic, o Brasil feche o ano próximo da meta central de inflação, que é de 4,5%. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Ler livros e ir ao cinema são as atividades culturais mais escolhidas pelos brasileiros. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura em 12 capitais do país. Ela também mostra que quanto maior o nível de escolaridade, mais acesso à cultura, mesmo entre pessoas de igual classe econômica. Até na hora do cafezinho na lanchonete, a Adriana aproveita para devorar os livros. Ela perdeu as contas de quantos já leu. Em média, são de 15 a 20 por ano. O formato impresso é o preferido dela, mas aos poucos, ela está se adaptando aos livros digitais. Para ela, o que importa mesmo é a leitura. A leitura é muita coisa. A leitura é a companhia, a leitura é a possibilidade de a gente abrir os nossos horizontes, de conhecer coisas diferentes sem sair do lugar e de se identificar com as pessoas diferentes, de conhecer novas realidades, novas culturas e se pôr no lugar de outras pessoas. Através dos personagens, a gente consegue fazer isso. E o livro é o bem cultural mais acessado pelos brasileiros, de acordo com uma pesquisa financiada com recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados leram alguma publicação no período de 12 meses. Foram ouvidas mais de 10 mil pessoas, a partir dos 12 anos, de 12 capitais de todas as regiões do país. Depois do livro, as atividades mais acessadas são cinema, jogos eletrônicos, shows musicais, festas populares e feiras de artesanato. A pesquisa constatou ainda que 9% não frequentam atividades culturais, e um terço deles só vai a eventos quando é de graça. A escolaridade também eleva o acesso à cultura. Dos que têm educação superior, 84% têm acesso a alguma atividade. Já para quem tem só o nível fundamental, esse índice cai para 20%. Para o ministro da Cultura, é preciso estimular o interesse por atividades culturais em sala de aula. A escola tem um papel decisivo neste processo. As pesquisas mostram que nas famílias onde os pais têm este hábito, os filhos também têm este hábito. E nas famílias onde os pais não têm este hábito, a possibilidade de ganhar o hábito, de despertar o interesse, está na escola. A Adriana concorda que, no caso dos livros, um incentivo desde a infância é essencial para formar leitores assíduos. O exemplo é bom, né? Quando os pais leem, as crianças também, aquilo é natural para elas, faz parte do cenário. O livro é importante em qualquer momento. É uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento e na educação de qualquer ser humano. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.